Eu só quero andar chique, junto com a minha bitch Isso é tão simples, cobro pelo fim Tenho back, tenho vique, não precisa temer Não precisa correr, só cê fica quieto nesse clique Cliquei, cliquei, olha eu tô te vendo Cê tá me imitando, não tá desenvolvendo Vai passar veneno Foda-se o miranha, eu tô mais pra ver, não tô vendo Se errando e não consertando Calma, a cobrança chega na minha humana É o karma, sempre vem pra quem tá prosperando Não vai se safar, tá te alcançando É difícil, não deita ou levanta Cê tá no comando, mas mesmo com a alavanca Seu sol não alavanca, não adianta Hoje cê não janta Cê tá fissurado na oferta sem demanda Quem manda me matar, não vale nada Vale nada, vale nada Sempre que ela vem, joga rapa Pede tapa, isso não vale nada Toma um ai 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 Eu só quero andar chique, junto com a minha bitch Isso é do simple, cobro pelo fi Tenho back, tenho rique Não precisa temer, não precisa correr Só cê fica quieto nesse clique Chique, junto com a minha bitch Isso é tão simples, cobro pelo fim Tenho back, tenho rique Não precisa temer, não precisa correr Só cê fica quieto nesse clique Tchau, tchau